Quero qualidade em toda obra, não adianta enrolar, na hora do cimento, melhor que ele não há. É bom pro refogo, chapisco, parede, teto, piso ou fundação, é resistente, não tem erro, nunca me deixa na mão. Votorã, Votorã, é da Votorantim. Construam reforme de verdade. Use cimento Votorã, seu companheiro para todas as obras. Construam reforme de verdade.